Com a crise do coronavírus que começou no início do ano passado, a saída de muitos pais foi tirar os filhos das escolas. Para Bruno Lannes, assessor jurídico do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, aqueles que conseguiram manter os alunos matriculados tiveram dificuldades para arcar com as mensalidades. A inadimplência é um dos, digo até o maior problema das escolas particulares nos últimos tempos. E que se agravou, sem dúvida nenhuma, nesse período de pandemia, por conta do desaquecimento da economia, do aumento do desemprego. Sem dúvidas, isso contribuiu para o agravamento dessa crise em relação à inadimplência contratual das escolas particulares. Para aqueles que deixaram de pagar as mensalidades, o PROCON está oferecendo uma oportunidade através de um mutirão, que vai até o dia 22 de maio, para ajudar os responsáveis a negociar as dívidas com as unidades de ensino. Para se inscrever, basta acessar o site do PROCON, www.procon.campus.rj.gov.br, acessar o formulário e preencher todas as informações necessárias. É uma ótima oportunidade para você, consumidor, que está em dívida com a escola, negociar o seu débito. Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, o impacto financeiro foi percebido em creches e escolas de educação infantil. Com crianças menores de 5 anos, é bem mais complicado implementar o ensino remoto. Além da educação infantil, a inadimplência é sentida mais fortemente no ensino superior, registrando 75% em nível nacional. É uma atitude louvável do PROCON, de tentar buscar essa conciliação, de forma que poderá se resolver tanto os problemas dos consumidores, e de mesmo modo, melhorar a situação financeira das escolas.